Olá, seguidores do canal Brenda Santonione, tudo bem? Muito obrigado por estar nos acompanhando aí, lá no Instagram, no Facebook e no YouTube. Converse, convide os seus amigos, familiares para se inscreverem no YouTube, porque quem se inscreve no YouTube, vê, assiste, recebe primeiro as novidades que o canal Brenda Santonione traz para vocês. A nossa revista eletrônica de Viçosa e região, sempre tentando e conseguindo levar até o seu celular, até o seu computador, uma variedade de informação, de entrevistas. E hoje, nós vamos conhecer um pouco sobre o trabalho do agente funerário, que vocês sabem, durante essa pandemia, eles são um dos alvos de preconceito e de intolerância Brasil afora. Mas, nós vamos também saber quem é que cuida da gente nos nossos últimos momentos aqui na Terra. Vai ser agora, no canal Brenda Santonione. Pessoal, tudo bem, né? Que bom encontrar vocês novamente. Estou hoje aqui com o agente funerário, Luciano Gomes, um amigo de longa data e também marido da minha grande amiga e locutora, Sandra Freitas, que eu não poderia deixar de citar uma mulher logo no mês das mulheres, né, Luciano? Com certeza. Aliás, parabéns antecipadamente a todas as mulheres, claro, com certeza. Isso mesmo. Luciano, há quanto tempo você é agente funerário? Brenda, há 20 anos. Há 20 anos eu ingressei nessa profissão. Na verdade, não fui eu que escolhi a profissão, né? Acho que foi Deus que me capacitou, me escolheu pela profissão. Ô, Luciano, me fala o seguinte. Neste momento que você está ali, com o corpo de um ente, de uma família, né, que foi muito amado, e a família com certeza deve ficar ali perto de vocês, querendo colocar a melhor roupa, querendo dar a despedida da melhor forma possível. Você acaba se envolvendo com aquela dor, com aquele sentimento de despedida da família, ou esses anos já de profissionalismo deixaram ser um pouquinho, não vou falar frio não, mas um pouco mais restrito para poder não se envolver no sentimento deles? Ô, Bento, um pouco de cada coisa, né? É claro que os anos foram se passando, a gente vai adquirindo experiência, a gente fica um pouco mais assim, um preparo psicológico e emocional muito bem apurado, né? Mas é claro, a gente não deixa de se envolver. Eu não posso mentir para você que eu já chorei muito, né? A gente arruma amigos, né, familiares, pessoas que a gente gosta. Eu arrumei o meu pai. Nossa! Há quatro anos atrás eu arrumei o meu pai, então foi um momento muito difícil, mas eu tive que passar por esse momento, né? E a gente se envolve, sim. Mas já aconteceu também casos que a família falou, não quero nem ver? Já aconteceu, já fiz muito sepultamento, que só fui eu. Até porque eu tinha que levar o corpo, né? Então já aconteceu, os familiares falaram, enterra rápido, não quero ver, leva rápido, entendeu? Briga de família, já aconteceu muito, já fiz muito enterro, que só foi duas pessoas. Às vezes foi só eu, já fiz muito. Naquele momento ali, desses aí, que você ficou com poucas pessoas, você deixa vir o ser humano? Você esquece um pouco do Luciano, a gente funderar? Você faz suas orações, suas preces ali naquele momento, para aquele ser que está se pedindo? Faço, na verdade eu sempre faço. Porque independente da vida que a pessoa escolheu, né, Brenda? É uma vida que se foi, né? Então a gente faz oração e pede a Deus para dar o caminho, o lugar que ele merece, né? Então a gente faz oração, com certeza. Luciano, me explica então agora, podia ter perguntado isso lá no começo, mas qual é a função de um agente funerário? Quais são as atividades de um agente funerário? Primeiro recebe o comunicado da família que escolheu a sua funerária. E você pode falar qual é. E aí, a partir daí, o que acontece? Quais são os trâmites? A gente, na verdade, eu presto hoje, eu presto serviço para a Pax de Sosa, né? Funerária Pax de Sosa, em frente ao Hospital São Sebastião. A família entra em contato com a gente, né, Brenda? Aí a gente vai até o hospital, pega uma liberação, né? A família autorizando a funerária a fazer os procedimentos. Aí sim, é trazido a roupa, a pessoa escolhe a urna. Aí sim, vem o preparo do corpo, que dura em média duas horas, uma hora e meia. E cada corpo tem um preparo diferente, de acordo com a capacidade do velório, né? Eu já preparei o corpo para a Alemanha, o Japão. Então, isso demanda muitos, muitos dias de preparo. Nós estamos vendo aí, nós estamos vivendo a pandemia já mais de um ano. E em alguns lugares do país, os agentes funerários, os coveiros, estão sendo injustamente rechaçados. Tem gente que não quer ficar na fila com eles quando conhece, achando que, como muitas pessoas, infelizmente, cada pessoa, uma vida, não é só um número, estão morrendo de Covid no Brasil. O trabalho de vocês, com certeza, aumentaram muito. E tem pessoas que estão com esse preconceito, com esse receio de ficar perto de... Por mais que a gente tenha que manter o distanciamento, né, gente? Mas por causa da profissão. Eu não sei se vocês, aqui em Vistosa, já sofreram com isso, mas você deve estar sabendo isso pela mídia aí nacional. Como que você... Que recado que você pode passar para as pessoas que estão tendo esse tipo de comportamento? Brinda, nós somos, às vezes, vítimas de jacota, vamos dizer assim. Tem pessoas que migratam de papo defunto na rua, tem gente que não pega na minha mão. Essa história do Covid agora, tem gente que nem chega perto de mim. Se eu chego em algum estabelecimento, afasta, afasta, Covid, essas coisas assim, sabe? Brinda, olha que a gente passa por cada apuro, é entrar em água para pegar corpo, Unimato, é corpo assim com 12 dias na mata, a gente vira madrugada inteira, é acidentes, sim, terríveis. Então a gente passa por estação muito difícil, tá? E não tem hora, é 24 horas de plantão. Um comportamento que até hoje, às vezes, eu tenho dificuldade de lidar é com o seu comportamento de mãe. Então, às vezes, eu faço o comportamento de mãe, é muito complicado. Eu volto assim, derrubado para casa. Mas chega em casa, chega na funerária, você tem que virar a chave, entre as, tentar esquecer aquela situação, porque, e se preparar para uma próxima situação. Porque a gente, a todo instante, tá pronto para atender a família, né? Então a gente tem que virar a chave, tentar esquecer, porque senão a gente fica meio, com a cabeça um pouco atrapalhada também. Tem que saber separar, né, Luciano? Mas como a emoção humana, e você quase diariamente lidar com isso, deve ser uma tarefa difícil. Nós estamos vivendo, como nós falamos há pouco, sobre o momento da pandemia. Como tem sido os sepultamentos, neste momento, tão restrito de aglomeração? Com a pandemia, houve mudança na questão do sepultamento. Hoje, não está tendo velório mais à noite, na parte da noite. Então, a pessoa, a gente prepara o corpo, fica no nicrotério, preparado, e no dia seguinte, segue para o velório, sendo duas horas apenas de velório, Brenda. Não mais do que isso. Ficou difícil até de velar os nossos entes queridos e fazer a despedida. E, pelo visto, se a população não colaborar, nós ainda vamos ter bastante tempo de pandemia. E dizer para o pessoal, gente, pelo amor de Deus, previne, porque é muito triste. Brenda, Covid não tem velório, o corpo fica no nicrotério, dentro de um saco de remoção, literalmente um saco de remoção, e é colocar na urna direto para o cemitério, sem direito a velório, sem direito a familiar, para ver nada. Caixão lacrado? Caixão lacrado. Família não tem acesso, então é muito triste a gente poder passar por uma situação desse tipo. Luciano, nós estamos fazendo essa entrevista aqui na Floricultura Bicuíba, este mês de março. O canal Brenda Santonioni fez uma parceria com a Floricultura Bicuíba. Quem escolhe as flores que vão estar lá no caixão? Eu, na verdade, eu preparo. Para cada, assim, eu procuro, para cada corpo eu tenho uma ornamentação diferente, vamos dizer assim. Mas nada impede dos familiares querem ver as flores, escolher as flores, entendeu? Mas na grande maioria, sou eu que escolho, faço a escolha. Luciano, quero te agradecer por você ter vindo ao canal Brenda Santonioni, quero que você esteja sempre à vontade para nos procurar. Você também é radialista, é da comunicação, sua mulher é radialista, é da comunicação, e a gente tem que usar esses meios para poder informar, né? Para as pessoas ficarem sabendo como funcionam os bastidores dos grandes eventos e também deste momento tão triste, que é uma despedida. Com certeza, eu que agradeço pelo convite de poder estar falando com você, para todos os seus seguidores, e deixar um grande abraço a todas as mulheres, né? Para que esse mês de março, o mês da mulher, né? E dizer aos homens que respeitem mais as mulheres, gente. Vamos tratar as mulheres com mais carinho. Não é só no Dia Internacional das Mulheres, não. É todos os dias do ano, viu? Respeito é bom e todo mundo gosta. Um abraço e até daqui a pouco aqui no canal Brenda Santonioni.